Música Fala pessoal, bom, tema de meu baço, que é um órgão do sistema linfático e essa aula vai abordar alguns pontos, especialmente a anatomia, a parte de citologia a parte de circulação esplênica e a gente finaliza com a parte de função Bora lá então? A gente começa falando de anatomia O baço é o maior dos órgãos linfóides e ele está situado no quadrante superior esquerdo do abdômen como está mostrado aí na figura e ele fica atrás da curvatura grande do estômago Ele tem o formato e o tamanho de um punho fechado e ele tem uma reentrância chamada ilo, que é onde entram e saem os vasos sanguíneos, as artérias e as veias Além disso, o baço é o único órgão que está situado, o único órgão linfóide que está situado na corrente sanguínea e é considerado o maior aglomerado de tecido linfóide que o organismo tem De uma forma geral, a gente pode dividir o baço em dois elementos principais que é o estroma do baço e o parênquima do baço Fazendo um corte na estrutura do baço, fica evidente que ele é recoberto por uma camada Na verdade é uma cápsula de tecido conjuntivo E de uma parte tem aí trabéculas, que são também ramificações desse tecido conjuntivo É uma cápsula mais espessa, se você for comparar com a cápsula de outros órgãos linfóides E é constituída com um tecido conjuntivo denso modelado Também faz parte das trabéculas E uma pequena quantidade de musculares lisas que se estendem pelas trabéculas O outro elemento é o parênquima Que é constituído pela polpa esplênica e que pode ser dividido em dois tipos principais Que é a polpa branca E a polpa vermelha A polpa branca corresponde ao acúmulo de linfócitos ao redor dos vasos arteriais E esse acúmulo de linfócitos ao redor dos vasos Vai dar origem a dois tipos de arranjos diferentes de tecido linfóide O primeiro tipo de arranjo são os nódulos linfóides Também denominados corpúsculos de malpigue E o outro tipo de arranjo são as BLPAs que eu vou falar daqui a pouco Para entender melhor o nódulo linfático Eu preciso falar antes de um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco Que é a circulação esplênica Bom, imaginando a cápsula e uma trabécula saindo da cápsula Dessa trabécula parte um vaso sanguíneo, uma artéria Que é a artéria trabecular Que logo depois que sai da trabécula Vai dar origem a artéria que é chamada artéria central Essa artéria central vai dar origem a arteriolas E essas arteriolas, elas vão ao redor delas Formar uma região que é o nódulo linfóide Devido a importância para a polpa branca É interessante a gente estudar um pouco melhor essa estrutura O nódulo linfóide, que também é chamado de corpúsculo de malpigue Ou folículo linfóide Ele vai ser dividido em três regiões principais E além disso ele vai conter também uma arteriola Que é a arteriola central A primeira região mais central é chamada de centro germinativo A segunda região é denominada zona do manto Que inclui a arteriola, no caso, que é a arteriola central E embora essa arteriola tenha o nome central Na verdade ela possui uma posição excêntrica A terceira região é chamada de zona marginal Que é uma região limítrofe entre as áreas da polpa branca E da polpa vermelha Essa região é rica em células reticulares e macrófagos Mas macrófagos um pouco diferentes Porque eles não apresentam antígeno E eles são responsáveis por fagocitar indistintamente Os antígenos que chegam da corrente sanguínea Sem necessariamente apresentar o antígeno antes E isso corresponde a um ganho de tempo A outra configuração de tecido linfóide da polpa branca São as chamadas BLPAs Que são as bainhas linfóides peri-arteriais E elas correspondem a uma camada de linfócitos Que eles envolvem a artéria Logo que ela sai da trabécula Na verdade é a artéria central E é uma região bastante rica em população de linfócitos T Eu esqueci de comentar Dos nódulos linfóides existe uma grande concentração de linfócitos B Além da polpa branca Um outro constituinte do parenquima do baço É a polpa vermelha Que é um local de passagem e infiltração do sangue É ali onde os elementos figurados vão passar Vão ficar temporariamente retidos E exatamente por causa dessa retenção de hemácias Uma quantidade de hemácias grande Ela possui essa tonalidade vermelha Capilares sinusoides vão coletar esse sangue Drenar esse sangue E entre esses capilares existem cordões esplênicos Que dividem a polpa vermelha em regiões alongadas Essas estruturas ficam mais bem compreendidas Se a gente entender a circulação esplênica A artéria esplênica chega no baço E uma vez que ela adentra a cápsula Ela percorre as trabéculas Nesse caso elas são chamadas de artérias trabeculares E depois de terem passado as trabéculas Elas adentram E dão origem às artérias que são circundadas Por aquela bainha linfóide perarterial que é a BLPA E essas BLPAs vão dar origem a artériulas Que fazem parte dos nódulos linfóides Onde os linfócitos B se organizam Essas artériulas dão origem As artériulas peniciladas Que podem se comunicar com os sinusoides Que estão presentes espalhados na polpa vermelha E esses sinusoides se reúnem E formam as veias que vão drenar o sangue E essas veias começam trabeculares Passando pela trabécula E finalmente saem pela veia esplênica Existem dois tipos de circulação no baço A circulação fechada e a circulação aberta Na circulação fechada O trajeto do sangue passa pelo percurso Mas não passa pela polpa vermelha E na circulação aberta As extremidades das artériulas peniciladas E dos sinusoides se afastam O sangue jorra para a polpa vermelha E depois ele é recaptado pelos sinusoides E aí segue pelas veias Uma das funções do baço É a filtração do sangue Onde os antígenos são coletados Da corrente sanguínea E também a hemocaterese Que é a destruição das hemácias senescentes É um órgão responsável pela produção E pela maturação periférica dos linfócitos T e B E esse processo ocorre essencialmente na polpa branca Ele tem a opção de eliminar plaquetas Por macrófagos que estão presentes na polpa vermelha E por fim ele é responsável também pela hematopoese Durante a vida embrionária e fetal Depois quando a medula óssea já está desenvolvida E produzindo as células Ele se comporta essencialmente como um maturador de linfócitos É isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido E até a nossa próxima aula